Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais, pois é, eu já falei em outro vídeo que eu estou aqui fazendo a gravação somente da tela porque a minha vida está muito corrida aqui e não vou ter tempo, se eu gravar com a minha cara e gravar e editar direitinho não vou ter tempo de fazer vídeo para vocês, então por isso que estou gravando a sua tela para não deixar de trazer vídeos aqui para o canal e trazer instrumentos, informações e atualizações, essas coisas aqui para o canal para vocês tá bom? Então é isso, nesse vídeo eu estou trazendo outro instrumento do Michael Viganò ele me mandou uma porrada de coisa aqui, lembrando que é para adquirir gente, não são instrumentos gratuitos, mas quase de graça, na moral tá? E realmente que desafoga gente, já usei, estou usando muitos instrumentos deles aqui, do Michael Viganò que são maravilhosos, tá bom? E nesse vídeo eu estou trazendo uma conga, são loops, tá? Olha o tanto de ritmo que tem, mano, o tanto de variações que temos e ele fez alguma atualização aqui nelas, e são congas reais, são congas de um som muito top que vocês vão gostar pra caramba e vão desafogar vocês aí no aperto, gente, na moral lembrando também, gente, que o curso Produzindo Zero continua a venda, a galera está comprando e você também pode ser uma dessas pessoas, né? Pode ser uma dessas pessoas que está precisando aí de um flash pô, mano, é isso que os caras fazem, pô, eu, caramba, eu fazendo isso eu melhoro tal som e pá então melhora seu som agora mesmo, comprando o curso aí do produtor da Machado tanto de mixagem e masterização, quanto Produzindo Zero também, né? que é Ensina Gravar do Zero, o nome já diz, né? Produzindo Zero então tá bom, gente, ó, é isso aqui, ó, vamos lá pro som da nossa conga maravilhosa é, eu acho que vocês já sabem, né? esses aqui são os botões em que você vai clicar e vai procurar aqui as variações que essa conga faz, no caso aqui tem uma rocha o tempo também pode mudar, tá? isso aí eu acho que todo mundo já sabe, você muda o tempo e aqui você procura ali os loops que você deseja vamos lá e você vai caçar aqui onde está aí você clicando no botão aqui, você seleciona o que você quer, né? nesse caso aqui, esse é a rocha, vai aumentar um pouco o tempo pra ficar um negócio mais top então, selecionei o botão de a rocha, vou procurar você entendeu? aí você achou aqui, beleza quer o próximo, vai procurando e ela vai mudando a variação então, Vanera agora Vanera é bom diminuir o tempo um pouquinho, né? 98, acho que tá bacana ótimo, vamos à próxima e aí você muda o tempo, né gente? de acordo com o tempo, com o seu projeto, tá? beleza, balada massa, velho, massa demais essa é a conga solo, né? que você pode pegar e usar do seu jeito, né? vamos aqui pro extra pra ver o que que temos ó, essa aqui já tá com um pouco mais de ambiência não sei se você tá usando o fone ela já pega um estéreo a mais ela tem uma profundidade a mais ali também, eu acho que esses S aqui são pra isso, né? tá mostrando o tempo ali que eu acho que é o tempo original que ela tá 116 aí eu tô mostrando bem rápido mas você, assim que adquirir você pode colocar no tempo aí, né? usar direitinho fazer um teste, mexer, mexer de novo aqui é porque tem que ser rápido as atualizações aqui são top também aí você pega e vai procurar o que você tá querendo de verdade aí e fazer um teste nos seus projetos mas olha, gente, é sério ajuda pra caramba e você não tem que tá procurando ó, na verdade, hoje em dia você pra produzir suas músicas, bicho você só com o contacto, você produz tudo, né? ou seja, você evita de tá instalando aqueles programão grande procurando e VSTs de repente, baixando o vídeo essas coisas então, instala o contacto se você não instalou porque, olha e visita se você é novo no canal corre aí no canal que tem de tudo aí nesse canal, velho você acha de tudo pro contacto, tá? e o que não tá tendo a gente vai suprindo a gente vai colocando coisa aqui a gente não vai parar enquanto o treino enquanto o YouTube não pedir arrego nós vamos parar de trazer instrumento e esse aqui é um instrumento bacana que você pode adquirir você gravando o seu sertaneio seu arroz, seu banheiro seu negócio aí você coloca essa conga junto, gente coloca no tempo do seu projeto ali, perfeitinho que ela vai preencher com certeza com certeza ela vai preencher o lugar que a conga tem que preencher o número do Michael Viganol tá na descrição é só correr lá chamar ele e ver qual o preencher bacana que ele pode fazer nessa conga pra você tá bom? um beijo fique com Deus Deus abençoe você e sua família mesmo fui!